Estamos aqui direto do estádio Átilo Moretti, vai com o assessor de imprensa aqui, o parceiro nosso, que está lá, vindo da ilha para cá, até ele quer ficar gostoso com a gente, assessor de imprensa, o André, está aqui do meu lado, está filmando aqui, um abraço, tudo bem para vocês aí? Vamos aqui bater mais um papo com o pessoal, bater um papo com um aqui com o outro, pessoal de equipe de imprensa, nosso assessor de imprensa André, está aqui firme aqui, agradecendo a cada um de vocês, falar com o Dida, o Dida está sempre falando comigo, sempre me atendendo, Dida, mais uma vez, aqui no estádio Átilo Moretti, agora é pegar lá, Dida. É, graças a Deus, é um jogo difícil hoje pra caramba, né, time dos caras profissionais, a gente lutou, ganhou, jogou, 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 né, o campeonato é isso aí, com uma barriga mais disputa do que propriamente a técnica, é isso, assim, o correio deles definiu o campeonato, tem que parabenizar, né? Muita coisa, né, você está trabalhando aí já em nossa oportunidade, está na experiência, mostra que os ganhinhos estão ainda jogando aí, você não vê lá, o Fábio, o Fábio, o Fábio, o Fábio, o Fábio também, eu com 38, estamos aí, os ganhinhos estão com 38, estamos aí, os ganhinhos estão com 36, valeu. Obrigado, Dida, obrigado, agora é o Doutor Arinha, um abraço. Teve a aventura, mostrando aqui com o pessoal, até o papo com a galera aqui, e eu quero falar aqui um que estava do lado de fora, hoje ele não jogou, foi em suspenso, quero falar com o Hélio, então, César, Hélio, você estava do meu lado ali, na tribuna de imprensa, ver o jogo. É emocionante, né? É ruim, é ruim, mas graças a Deus conseguimos a vitória, graças a Deus, agora vamos para a final, vamos para o próximo jogo, o Hélio Silva vai estar aí, filho, vamos aqui junto, até aquele papo gostoso, a galera que está conosco aqui, e graças a Deus a gente conseguiu, o poleiro reserva está ali, o Nil, e a gente está aí, todo mundo firme, o baiano, a galera toda aqui, e nós estamos aqui, é, firme, eu tenho que conversar aqui ainda, pessoal de imprensa, muita gente aqui, o TV Ventura, marchando de presença com vocês aqui, e graças a Deus, a gente está aqui firme, um pedaço, trabalhando, batendo um papo, conversando, e todo o pessoal, o Yuri, eu queria falar com o Yuri, eu queria falar com o Yuri, o Yuri está ali do outro lado, vai tirar o espelho, gigante, ele saiu no segundo tempo, gigante, 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 levou, e, Yuri, foi Yuri, foi Yuri, foi Yuri, foi Yuri, foi Yuri, foi Yuri, veio de casa lá, cumprindo, e agora aqui só empatou, pode ir. É, isso aí, fizemos o dever de casa, é, agora é demorar aí, tem um pouquinho de novo, esse futebol nacional aí, que é onde ela merece, é, respeitar também o futebol desse ano, que eu conheci muito aí no Rio de Janeiro, e eu sei que ele não tem, mas eu acho que ele não foi muito melhor, mas é, parabéns, pelo amor do Ricardo, e pelo amor do Ricardo, e pelo amor do Ricardo, é isso. Obrigado, Yuri, mais uma vez, o Yuri, falando com a gente, com a minha aventura, que a gente tem que estar aqui, para ter que falar. Quem tem o dedo, o maluco estava me estivendo ali, eu bati, tchau. Lucas, Lucasians, Lucas, é isso aí, foi eu. Eu? A gente tem a joga. Caio, caio mais uma vez. Deve ver o que é rápido da exploração. Deve ver o que é rápido da exploração. A gente tem que fazer isso aí. A gente tem que fazer isso aí. A gente está nessa final. Ainda mais me aportando por maior acesso. Então, a partida que deu um comitê com o parceria. Tivemos um jogo inteligente aqui. Nós tivemos um jogador aqui. É funcionado. E tivemos algumas balas no jogo. A Cava 1, a gente teve o tema, a gente teve o defendeiro, o mérito, o goleiro, mas com as outras saídas também, que o mérito, o mundo quer fazer o jogo, mas o fundamental, independente do resultado, que a gente enxergou bem o jogo no intervalo, melhorou a equipe, a disposição da tática, a ajuda do dança também foram boas e fomos coroados aí com a classificação de São Paulo. E agora nós estamos com a Rádio Constituição de Rio, na área do Rio de Janeiro, nós começamos hoje com esse passo, então vamos enxergar a Rádio Constituição de Rio, estamos com a Rádio Constituição de Rio, já faz uns 15 anos de tamanho, e mais a TV de Júlia, a Rádio Constituição de Rio, que é uma reportagem muito exigente. Parabéns, você faz um trabalho muito exato, dá sempre um trabalho com o presidente, eu desejo a você, a cada dia, sucesso na Rádio Constituição de Rio. Obrigado, vale bom, Caio. Pouto, esse é o treinador aqui da Portuguesa. Todo mundo alegre, todo mundo contente, o pessoal da imprensa aí. Eu queria falar com um goleiro aqui de Serrão, que está por aí, não sei se eu conseguia falar com ele, não sei por onde ele está, mas gostei muito do trabalho dele, está de parabéns. É Luiz, acho que é Luiz, a TV Ventura mostrando aqui, todo mundo animado, todo mundo trabalhando, e só tem que parabenizar. Nossa bateria está acabando, estamos encerrando mais uma matéria aqui no nosso TV Ventura. Obrigado a cada um de vocês, com carinho especial. Boa tarde a todos.